Música Moradores de Jutaí no interior do estado incendiaram a casa da prefeita da cidade. O motivo teria sido o atraso no pagamento dos salários dos servidores da prefeitura. Quem nos traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Aproximadamente mil moradores atearam fogo na casa da prefeita de Jutaí, Marlene Gonçalves Cardoso, na noite desta quarta-feira. De acordo com a polícia civil, o ato criminoso foi para cobrar três meses de salários atrasados de funcionários da prefeitura de Jutaí. Segundo a polícia, além da casa, uma loja que pertence ao ex-marido da prefeita também foi depredada. Segundo a polícia, os moradores realizavam na tarde de ontem uma manifestação quando seguiram para a casa da prefeita, onde atearam fogo na residência. Em seguida, eles se deslocaram até a loja que foi completamente depredada. Ainda segundo a polícia, um reforço policial de Tefé foi levado ao município para garantir a segurança. Hoje, a polícia ainda solicitou reforço policial aqui da capital. Ainda de acordo com a polícia civil, no momento do incêndio não havia ninguém na casa. Porém, todos os móveis foram destruídos. A prefeita não estava na cidade de Jutaí. Mais cedo, ela conversou com a nossa equipe aqui em Manaus. Na verdade, eu considero como um terrorismo, né? E as questões políticas mesmo, porque as pessoas que estavam, na verdade, comandando, articulando o atual vice-prefeito, que apoiou o prefeito eleito. É a questão, as pessoas que estavam envolvidas, partes que tacaram fogo e cometeram todo esse crime, a parte deles não eram funcionários. Pessoas mesmo que pegaram e envolveram, né? Teria mais ou menos 5% mais ou menos do mês de novembro, poucos, poucos. É uma diferença bem pequena. Mas não procede, três meses atrasados. Ainda, segundo a prefeita, na casa incendiada haviam documentos importantes da Universidade Estadual do Amazonas de um núcleo da UEA que seria inaugurado em Jutaí, agora em janeiro. A prefeita de Jutaí, Marlene Gonçalves, um município localizado a 751 quilômetros da capital, no Rio Solimões, não foi reeleita. Quem assume a partir de 2017 é o prefeito eleito, Pedro Macário. Juscelio Paiva, para o Jornal em Tempo. E hoje foi apresentado o esquema de trânsito para as festas de Réveillon, aqui em Manaus. 213 agentes de trânsito vão fazer o monitoramento na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na Ponta Negra e no Amarelinho, no Educandos. Cada área vai ter uma operação diferenciada. Manaus Trans já começou a atuar aqui na área da Ponta Negra, já desde hoje, reforçando algumas sinalizações de proibição, de informação, de desvio de trânsito. O Réveillon da Praia da Ponta Negra vai mobilizar um efetivo de 106 agentes de trânsito, a partir das 7 da manhã, já do dia 31, com interdição do sentido Ponta Negra, centro da Avenida Coronel Teixeira, a partir da rotatória de acesso para a Avenida do Turismo. O SMTU vai disponibilizar 10 linhas de ônibus para o complexo. São 118 veículos que vão estar vindo das principais zonas da cidade de Manaus, zona norte, a partir do T3, zona leste, T4 e T5, em direção à Ponta Negra, de forma que todo usuário que queira vir participar do Réveillon na Ponta Negra tenha o transporte coletivo necessário para a sua chegada. As rotas de ônibus nas proximidades da Itaúba e Amarelinho vão funcionar normalmente. As interdições no Educandos serão a partir das 8 da manhã, nos trechos Rua Mâncio de Miranda, entre Manuel Urbano e Boulevard do Rio Negro. Os veículos que trafegarem do centro, após a ponte do Educandos, devem dobrar à direita para a Rua Amâncio de Miranda. A Avenida Itaúba, local da festa, na Zona Leste, será interditada. A Polícia Rodoviária Federal e o DETRAN vão reforçar a fiscalização de trânsito na virada de ano. A principal preocupação é com os motoristas que bebem antes de dirigir. Beber e dirigir é uma combinação perigosa. Você dirigir bêbado, você se coloca em risco e ainda coloca a vida de uma outra pessoa que não tem nada a ver com a sua bebedeira. Porque você tem que ter responsabilidade quando elas estão no volante, entendeu? Mesmo quem nunca passou pelo teste do bafômetro sabe que a fiscalização é importante. Eu vejo que é bom sim, com certeza, porque é mais segurança, né? Deveria existir mais blitz na cidade justamente para conter essas pessoas, que botar a vida das pessoas em perigo. Se o motorista fizer o teste do bafômetro e o resultado for até 0,33 miligramas de álcool, o motorista é autuado e paga uma multa de R$ 2.934,70. E ainda tem a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. Caso o condutor tenha ingerido mais que o limite do bafômetro, a infração vira crime de trânsito. Este ano, só no Natal, a Polícia Rodoviária Federal flagrou cinco motoristas bêbados no volante. Esse número parece pequeno, mas cresceu em relação ao Natal de 2015. É uma época que o fluxo do trânsito aumenta muito devido às festas de fim de ano, férias. Então, com certeza, o número aumenta. Esse aumento, o número de constatações de alcoolemia, também é devido ao fato do aumento da fiscalização. E a gente tenta aumentar a cada ano. E para tentar mudar esse cenário, o Detran tem feito campanhas para conscientizar os motoristas. Essa é uma delas e está espalhada por toda a cidade. Mostra muito bem o que acontece se o condutor ingerir bebida alcoólica antes de dirigir. De acordo com o Detran, as autuações por embriaguez só na semana do Natal, por exemplo, cresceram 34,3% em relação ao mesmo período do ano passado. E para que esse registro não seja maior durante as festas de Réveillon, as fiscalizações vão ser intensificadas tanto aqui na capital quanto nas saídas da cidade. Iremos redobrar a nossa fiscalização agora, no final do ano, para que tenhamos uma virada de ano, um Réveillon de muita paz. Na Avenida do Turismo, zona oeste da cidade, por exemplo, um ponto fixo de fiscalização foi instalado. O objetivo aqui é a gente reduzir o número de acidentes com vítimas fatais e a circulação dos veículos para atender a velocidade da via. Tudo isso para evitar situações parecidas como o que o Manuel passou. Ele já foi vítima de um acidente de trânsito e o motorista estava bêbado. Estava bêbado, alcoolizado, ele ultrapassou o sinal vermelho. Mas o que os condutores devem fazer, todo mundo sabe. É não beber. Não beber enquanto dirige, né? Com certeza. Por hoje é só, mas não esqueça, o Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, é essa aí que aparece agora no seu vídeo, e acessar. Você também pode acompanhar pelo Portal em Tempo e pelo YouTube. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.